Olá, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje a gente vai iniciar com a parte do sopro. O exercício, o objetivo dele é diferenciar a nota grave da nota aguda. A gente vai usar bastante essas vogais, a vogal I para as notas mais agudas, igual ao Si. E vamos tocar as notas graves pensando em vogais como a vogal A. Então sempre que eu tiver um Ré, Ré, Ó, ok? Porque sempre que eu tiver a nota Si, Si, I, pensar na vogal I, certo? Vai facilitar muito na hora de a gente conseguir tocar, tá bom? O nosso exercício de percussão é sobre o para-para-dido, ok? É a mesma coisa como se fosse fazer o para-dido. A diferença é que ele tem o para a mais no começo. Como assim? O para-dido normal que a gente estava fazendo antigamente era direita-esquerda, direita-direita, Esquerda-direita-esquerda-esquerda-esquerda. Dessa vez a gente vai ter direita-esquerda-direita-esquerda-direita-direita. Aí depois, esquerda-direita-esquerda-direita-esquerda-esquerda. E essa é a aula de semana, então. Espero o retorno de vocês e bons estudos. E qualquer dúvida, me mandem, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.